Bora começar então, mais um vídeo aqui da nossa série de Shadow of the Colossus No último vídeo a gente enfrentou o décimo colosso, né? O colosso da areia, que foi bem legal enfrentar ele Sinceramente é um colosso que eu gosto bastante Eu pensei que ia ser mais chatinho derrotar ele, mas foi bem de boa até E nesse aqui, a gente vai enfrentar o guardião das chamas, né? Por assim dizer que o Dormi falou pra gente, né? Bora ir pra lá que é aqui pra trás, colosso Mais uma vez aqui, né? Vamos passar pelo segundo colosso, né? Morto aqui É bem triste isso, né? Você vê o corpo dele ali jogado no nada, tipo, só isolado, esquecido Essa ponte aqui que tem no Shadow eu acho muito bonita, sério Além de ser um caminho que a gente entra, ser, tipo, um mistério puro, né? Tanto o castelo e tanto esse caminho que a gente entra E a fenda do vento, né? Que tem ali na frente Essa ponte aqui é muito, muito legal O cenário dela é bacana E aqui nessa... como que se fala? Nossa, eu esqueci a... ah, eu vou passar a pedra aqui Porque tem um nome melhor pra isso aqui, eu acho, talvez uma rocha? Acho que sim, vai Tem uma relíquia ali em cima, então Você só pode pegar ela pela ponte, então É bom parar pra pegar depois Como eu tiver estamina suficiente É bom subir no castelo e cair ali, depois eu vou pegar a relíquia Nosso colosso tá ali embaixo Poderia descer por ali Mas acho que eu vou tentar Me jogar aqui no lago Eu acho que eu vou morrer Eu acho que eu fiz merda Nossa, que cagado, tá? Deu certo Bom, deu certo, então é o que importa Porque esse colosso aqui tem meio que três maneiras de entrar por aqui Pode ser por ali, pode ser você jogando no lago, né? Ou ali pela frente, se você tiver uma vidinha, acho que... Razoável, porque acho que a vida inicial do jogo Acho que você não consegue entrar por ali Bom, já bora por aqui, então, né? E já, estamos chegando já no lugar Tá aí, né? Acho que esse é o primeiro colosso que é minúsculo do jogo Um prato com o tamanho dos outros, ele é bem pequenininho esse colosso aqui E tem que ficar bem esperto com esse colosso aqui Porque ele é bem rápido e ele pode... Se ele pega a gente, a gente já quase morre instantaneamente Porque ele dá ataques bem repetitivos Então tem que ficar esperto com isso Bom, ele derrubou a tocha, né? Quando ele derrubar a tocha, vocês pegam e depois... Acendam ela de novo E já faz isso aqui Quer dizer, não faz isso aqui que acabou de acontecer, né? Só vocês... Vocês só vão em cima dele com fogo E aí vai dar certo Porque não era pra ele ter me empurrado, né? Vai, amigão O primeiro dessa tocha apagar Sinceramente Vai, cadê o bonzão agora? E a técnica é essa aqui Você pega o fogo Pega o... O pau ali Depois... Meu Deus! Acende E depois... Já vai empurrando ele pra trás Vai, pulou sim Mano, eu tô muito perto dele Eu tô copiando demais A beleza, amiga? Será que ele tá tentando me cumprimentar? Acho que ele tá tentando me cumprimentar Só pode Só pode ser isso Vai, cai Deu Ele caiu, então tá de boa Deixa eu ver se eu consigo fazer Vocês podem tá descendo ali E acertando ele Mas eu acho melhor Atirar aqui nele E fazer ele subir De novo Porque ele se mexe muito Então É meio difícil você ter uma Estabilidade pra atacar ele Quando você tá aí em cima dele Então É bom chamar ele aqui pra cima de novo Porque assim Pelo menos a gente consegue Atacar ele de cima daqui, né? É melhor Deixa eu só ele vir pra cá Minha amigão Vem aqui, vem aqui Vai, bora Vai, me ataca aqui Vai Vai Aí Aí um Aí já pula aqui de volta Já sobe aqui de novo E faz o mesmo processo Porque assim Facilita derrotar o colosso Eu acho que três dessa aqui Já dá certinho Três Aí o Anderson Vai Sobe E tchau 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 Não, não, não. E o décimo primeiro colosso derrotado, e o ídolo vai cair. Já estamos chegando no final da série, o próximo colosso já é o décimo segundo. Já estamos chegando no final da série. Já estamos chegando no final da série. Já estamos chegando no final da série. Bom, mas isso vai ficar com o próximo vídeo. Agradeço a todos que acompanham até aqui. Então, um grande abraço. E até a próxima.